Essa é a segunda parte do vídeo, onde vai mostrar a luta contra a Hadiths, Modo Multiplayer Dragon Ball Z Sagas. E o esquema é meter pena no vagabundo. Tomara que ele não fuja. Se você pegar assim a prática, fica mais fácil. Se por exemplo, você aprender a fazer os combos, aí é mais fácil de matar, porque ele não consegue escapar na hora que está apanhando. No caso, o quadrado, triângulo. É que faz tempo que eu não jogo, eu não lembro mais muito bem. Não liguei para a sua que eu estou levando, porque faz parte. Você pode bloquear um ataque com seu próprio ataque. Maldito! Agora ele está na pele, coitado. Maldito! Maldito! Parece que ele não conseguiu escapar dessa vez. Vamos lá, me ajuda aí! Deixa um pouquinho aqui. Toma pena, o vagabundo do Hadiths. Olha só, enquanto eu distraio ele na luta, é bom sempre o segundo jogador atacar com algum poder. Porque aí, nesse caso, ele não vai conseguir escapar. Ficará mais fácil de ganhar. Vamos lá, Hadiths. Você não vai escapar de mim. Opa! Ah! E o batando era o meu! Agora ele vai. Se eu pegar ele de jeito... Não fuja não, não fuja não! Não fuja não! Não fuja não! Vai com potência máxima! Ainda tem que olhar e se levantar! Agora é a história! Agora é a história! A história é como o Piccolo consegue derrotar a Hadiths, mas infelizmente acaba tendo que matar o Goku junto. Bem fiel ao desenho mesmo. Bem fiel ao desenho mesmo. Diferentemente de outros Dragon Balls do Play 2 que não seguem assim uma história bem fiel ao desenho. Esse aqui é bem fiel. Na minha opinião esse é o melhor do Playstation 2. Dos Dragon Balls. A primeira fase vencida. Aqui aparece as estatísticas. Tem que apertar o segundo controle. Aqui escolhe se quer salvar ou não. Pode salvar. X. Salvando o jogo. Não resetar o console. E continuando com o gameplay, enquanto carrega a gente vai vendo o vídeo. Não se torna cansativo. É muito legal essa ideia. Os jogos podiam ser todos assim. Que não cansava tanto esperar carregar. Gente se o microfone estiver com chiada alguma coisa ai não liguem não. É porque... Detalhes técnicos. Agora chega o Vegeta e Nappa na terra. O engraçado é que olha. Agora que eles plantaram os Sai Bai Mans. E na primeira fase eles já tinham né. As de Vegeta e Nappa chegar. Isso ai deve ter sido. Sei lá. Na minha opinião isso é um erro. Podia ter. Porque também não tem outros inimigos para enfrentar né. Nessa fase aqui tem como missão encontrar as esferas do dragão. Para ressuscitar Goku. Nós temos que além de derrotar os monstros encontrar as 7 esferas do dragão. Dessa vez eu estou lutando com o Gohan. Já que Goku está morto. E ele continua com o Piccolo. Na minha opinião o Gohan é bem irritante. Você deve matar todos os inimigos. Por favor. Aqui por baixo tem mais atrás. Tem que voltar. Tem que voltar. Tem que voltar. Tem que voltar dos inimigos para o Gohan. E aí. Você pode falar também, meu amigo. Mas é irritante, sabe mais. Acho bem legal o Piccolo, já joguei algumas vezes. Ainda não pode ultrapassar, vai ver que cria tipo uma barreira quando ainda tem monstros. E lá em cima no recanto direito da tela, tem um radar onde os monstros estão localizados para ficar mais fácil de encontrar. Olha, como o radar está fazendo zoada, tem algum aqui por perto. Olha se está perto dessas pedras. Olha, até aqui eu encontrei a primeira esfera do dragão. Esses monstros na verdade nunca apareciam no desenho. Eu quero ir! Acho bem irritante esse poder do Gohan. Na minha opinião, Gohan até aquela saga lá do Freezer. Do Freezer para trás ele foi bem irritante no desenho. Chora me engano toda hora. É meio embaçado aqui. O lagark que na hora de jogar o poder, ele dá tipo uma pausa assim no jogo. Câmera lenta que é para a pessoa tipo ver se o monstro vai se esquivar alguma coisa. Fica bem interessante. A mecânica desse jogo é muito boa. Gostei bastante. Em breve, talvez, eu não sei, eu faça um gameplay. Usando o Mutap depois. Porque assim, eu vi poucos desses vídeos com o Mutap no Youtube. Muito difícil. E queria fazer assim algo diferente. Eliminar todos os inimigos. Tem uma esfera aqui para trás. Vamos voltar. O radar fazendo uma zoada. Está aqui ela. A segunda esfera é do dragão. Essa daqui, se não me engano, é de sete estrelas. Mais um estômago. Mais um estômago. Opa! A carota acaba de encontrar outra esfera. No caso aqui é Piccolo. Mais um nome de perfil, né? Opa! 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 Está lá paralisado. Oque que aconteceu? Será um Bug? Vai lá de um tabaf funding no meu da ver se ele sai do canto? O meu está morto ali. Opa! Até aqui enfim. Bug bizarro! Gente! Estamos chegando aos 19 minutos de vídeo. 19.9. E a segunda parte vai ficando por aqui Assistam a terceira parte do vídeo Tem um link aí pra terceira parte Na descrição do vídeo Também talvez eu colocar aí um botão aí no próprio vídeo Pra vocês apertarem e assistirem Confiram a terceira parte do gameplay